Boa tarde, cá estamos nós novamente para a atividade Oficina Criativa da Biblioteca Municipal de Luzela, por isso sejam muito bem-vindos. Espero que tenham gostado da história do cão mal desenhado, que nos fala de um cão que está farto de ser mal desenhado. Então, na oficina de hoje, vamos aprender a desenhar um cão com a nossa mão, com o formato assim da nossa mão. Para fazer este desenho, vamos precisar apenas de uma folha branca, lápis, borracha, marcadores e lápis de cor. Criativa da Biblioteca Municipal de Luzela 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 Tchau, tchau. E assim, temos o nosso cão desenhado, espero que tenham gostado, partilhem connosco os vossos desenhos, protejam-se e fiquem muito bem. Até à próxima.